Aproveitando o torque do MAN D08, agora numa subida mais forte. Quarta marcha, 14 toneladas. Dá um pouco mais de carga no pedal agora. Mantenha os 1.700 aí, por mais ou menos. Uma subidinha mais forte aqui. Deu carga no pedal? Pode manter aí. Tá subindo com sobra? Alivia o pé pra 1.400. Isso. Vou mostrar o quanto a gira aqui. Mais uma dica, pessoal. Então, se você pegou uma subida, vê que o caminhão sobe com sobra. Mantenha as rotações aí perto de 1.300, 1.400 rotações por minuto, para que você possa ter um consumo efetivo reduzido aqui no motor MAN D08, 36.2480. Ok? Forte abraço a todos.